Há uma formação, né, de uma aliança entre o deputado estadual Samuel Carvalho e o deputado federal Fábio Henrique. Essa dobradinha, pra você, sinaliza o quê? Então, eu acho que foi alguma forma que eles encontraram de sobrevivência. Mas eu sou do agrupamento do Padre Rinaldo, nós teremos nossa candidata, não tenho dúvida que vai ser a mais votada do município de socorro. Carminha. Carminha, mas acho que foi uma questão de sobrevivência. Talvez eles estão, é a única maneira que eles acham que podem sobressair ao nosso agrupamento. E política é isso, é força. Então, a gente só vai saber, quando abrir as urnas, quem realmente tem a maior força.